Uma briga entre um casal assustou grande parte da população da cidade de Bugri. Depois de ser esfaqueada pelo marido, a mulher foi levada para um hospital da região. Ainda armado com uma faca, o homem tirou a própria vida. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o repórter Ivan Duarte. Boa noite, Ivan. Saulo, as notícias desse crime tomaram grande proporção na região leste de Minas Gerais, viu? Boa noite para você, a quem está conosco aqui por mais essa edição do MG Record. O caso aconteceu na rua Chico Chumbo, no pequeno município de Bugri, lá no Vale do Aço. De acordo com as informações, Célio de Souza Almeida teria tentado matar a esposa dele e, em seguida, tirado a própria vida. Quando a polícia militar chegou ao endereço do fato, ele já estava morto. Já a mulher, gravemente ferida, na cozinha. Ela foi socorrida ao hospital Márcio Cunha. Agora vamos, Saulo. A motivação deste crime, de acordo com o boletim de ocorrência, pode ter sido ciúme. A filha do casal foi ouvida pela polícia militar e, no depoimento, ela disse que o pai queria fiscalizar o celular da mãe. Só que ela negou. Diante dessa negativa, o homem teria ficado enfurecido e pegado a faca que estava na gaveta do armário. Em seguida, a esfaqueado. A filha do casal disse que, na tentativa de intimidar o pai, deu uma vassourada nele. Só que de nada adiantou. Não cessaram-se as agressões. Ele continuou e, em seguida, deu um golpe fatal no próprio pescoço. Foram constatadas oito perfurações no corpo da mulher que é vítima. Ela foi atingida na região dorsal, no ombro e também na nuca. Hoje, num incansável trabalho da nossa produção, de apuração da notícia, nós descobrimos que, mesmo após essas oito facadas, de maneira impressionante, o estado de saúde dessa mulher é estável. Neste momento, ela não corre risco de vida. Um detalhe importante, Saulo, no local foram recolhidos dois aparelhos telefônicos que vão ajudar a polícia a desvendar o que, de fato, aconteceu, a verdadeira motivação. Por que de tamanha crueldade na cidade de Bugri? Então, esses dois aparelhos celulares que foram recolhidos pelos peritos da Polícia Civil vão nortear aí esse primeiro passo da investigação sobre esse caso muito sombrio que aconteceu na rua Chico Chumbo, lá na pequena cidade de Bugri, no Vale do Aço, e que acabou com um homem que tirou a própria vida e a esposa dele brutalmente esfaqueada, internada no hospital Márcio Cunha. Eu volto com você, Saulo. Apoio. Apoio. Apoio.